Salve investidores! Mais um vídeo aqui mostrando a minha carteira de investimentos para vocês. Hoje meu patrimônio atual está em R$ 75.860, tá bom? É um patrimônio que acaba oscilando, porque a maior parte dos meus investimentos estão aqui, em ações e fundos imobiliários, que são renda variável. E renda variável, como diz o nome, varia, tanto para cima quanto para baixo. Atualmente está variando muito para cima, porque a Bolsa de Valores disparou, 128 mil pontos. Eu não me apego muito em patrimônio, na verdade. O meu negócio é recebimento de dividendos. E para isso, eu preciso fazer aportes constantes. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Eu vou mostrar para vocês o meu primeiro aporte do mês de dezembro. Mas antes disso, pessoal, só peço aquela colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações, embora sem enrolação para o vídeo de hoje. E olhando aqui os dividendos mensais, o mês de novembro foi muito bom. Eu fechei recebendo mais do que eu imaginava receber. R$555,48 que eu recebi em dividendos. Muito bom. O mês de novembro se mostrando o segundo melhor mês do ano em relação ao recebimento de dividendos da minha carteira de investimentos. Bom, pessoal, já começando aqui no meu extrato. Eu filtrei aqui no dia 30 de novembro para vocês darem uma olhada que eu recebi dividendos do Banco do Brasil, referente às minhas 180 ações do banco. Então, eu recebi aqui juros sobre capital próprio e também recebi dividendos. Juntando os dois, pessoal, foram R$105,00 mais R$18,34. Já tinha um dinheirinho na conta. Acabou ficando R$156,00 disponível aqui na minha corretora para investir. Então, na verdade, o meu primeiro aporte do mês de dezembro não saiu do meu bolso. Vieram dos meus dividendos. Eu estou reinvestindo os meus dividendos. É muito importante reinvestir para fazer aquela bola de neve. Os juros compostos ao seu favor. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu fiz. E eu vou mostrar para vocês qual foi a empresa que eu aportei. Tá bom? Bom, pessoal, estão aqui as minhas ações. As empresas que eu tenho na minha carteira de investimentos. E, pessoal, sem enrolação, eu fiz o aporte aqui na TRPL4, ISACETEP. Eu comprei as ações da empresa. Eu tinha 300 ações, agora eu tenho 306 ações. E qual foi o meu racional? Porque eu comprei as ações da TRPL4. Primeiro, pessoal, foi um contrassenso. Porque a recomendação atual é para vender a ISACETEP. Ela sofreu aqui dois rebaixamentos, rebaixamento duplo, por duas casas de análise. A UBSBB cita aqui que acredita em influência de fatores que deverá exercer pressão sobre as ações da companhia. Parece que querem derrubar o papel da ISACETEP, da TRPL4, de qualquer jeito, pessoal. Então, a recomendação da casa de análise era de 28% e rebaixaram para 23,50%. Eles falam aqui que a ISACETEP pode ter um problema existente da RBSE, que é um problema antigo da rede básica do sistema existente. Eles falam aqui que a empresa vai investir bastante nos seus leilões. E também eles deixam bem claro que ainda existe o fantasma da venda e da fatia da Eletrobras. Parece que querem forçar o papel a cair. E eu já tenho um ponto de vista sobre isso, eu vou falar isso para vocês daqui a pouquinho, porque parece que estão pressionando esse papel para cair. Mas antes, pessoal, eu queria falar do meu racional. Bom, temos que lembrar o seguinte, os próprios executivos da TRPL4, da ISACETEP, já anunciaram que vão anunciar dividendos, proventos em dezembro. Fora isso, pessoal, olhando aqui para a plataforma AGF+, a gente vê que o preço teto da empresa, projetivo, está em R$27. E o que a gente vê hoje? O papel aqui em R$24,58. Então, se a gente olhar para o preço teto projetivo, ainda é um bom negócio comprar a empresa. Pelo menos é o meu ponto de vista. A empresa está próximo também de anunciar dividendos, como a gente já viu no quadro anterior, aqui em dezembro. Mais um ponto positivo para o meu aporte. Olhando aqui também aonde aportar, a plataforma me dá aqui algumas dicas de onde aportar dentro desse mês. Claro, não é uma recomendação de compra, mas é uma ideia das empresas aportáveis da minha carteira de investimentos. Então, a ISACETEP, a Transmissão Paulista, aparece aqui entre as empresas aportáveis. Fora isso, pessoal, eu fiz aqui uma simulação para saber quanto a ISACETEP deve anunciar de dividendos em dezembro e cheguei aqui a um valor de mais ou menos R$1,58 por ação. Então, só para a gente fazer uns cálculos, atualmente eu tenho 306 ações da ISACETEP. Então, se eu pegar aqui R$1,58, que eu estou estimando que a ISACETEP vai pagar e multiplicar pelas minhas 306 ações da ISACETEP, eu vou receber R$483 de dividendos. Então, é claro, pessoal, eu não sei exatamente quanto a ISACETEP vai anunciar. Eu estou estimando esse valor. E olha que eu estou sendo super conservador, tá bom? Porque eu estou vendo gente projetando R$1,60, R$1,70. E aí, pessoal, o meu aporte do mês de dezembro, meu primeiro aporte, no dia 1 do 12, eu comprei aqui a Transmissão Paulista, 6 ações, paguei R$24,12, gastei R$144,72. E com troco, sobrou um troquinho ali, eu comprei 2 Klabins, tá bom, pessoal? Comprei 2 Klabins aqui a R$4,29, que na minha opinião comprei caro. Eu gosto da Klabin de R$4 para baixo, mas para não deixar aquele dinheiro ali parado dentro da corretora, eu acabei comprando aqui 2 Klabins, tá? Eu vou explicar para vocês a minha teoria, né? Porque tem muita gente querendo que esse papel caia, né? Que a ISACETEP caia, né? Eu estou aqui no meu aluguel de ações, tá? E eu queria até que vocês deixassem comentário de vocês aqui em cima do que eu vou falar agora, tá? Para ver se o meu raciocínio bate com o de vocês, se está certo. Se vocês acham que eu estou errado, tá bom? Queria que vocês deixassem comentário aqui, nesse vídeo. Bom, olha só isso, pessoal. TRPL4, né? Aluguel de ações. As minhas ações foram alugadas no dia 8 do 11, eu recebi aqui R$5,52, já líquido na minha conta, tá? Também foram alugados aqui no dia 16 do 11, já recebi mais aqui, R$16,32. E no dia 23 do 11, recebi também R$13,83. Notem, pessoal, que geralmente eu recebo centavos, né? Por aluguel de algumas ações, tá? E da ISACETEP eu já comecei a receber muito, R$16,13. Por que isso, né? Porque o prêmio do aluguel da ISACETEP, né? Da TRPL4 está muito alto. E por que a corretora coloca o prêmio muito alto? Porque tem muita gente alugando as ações da ISACETEP. E geralmente as pessoas alugam as ações, pessoal, quando elas fazem operação de venda, né? Elas alugam as ações, porque elas não têm essas ações em carteira, então elas alugam para entrar vendido, apostando na queda desse papel, tá? Por que isso aconteceu, né? Tem uma explicação lógica, né? Lembra daquele boato que a Eletrobras ia vender ali cerca de 36% da ISACETEP? Muita gente, depois dessa notícia, começou a fazer operações para entrar vendido. A Eletrobras não conseguiu vender o papel, porque as ações da ISACETEP estavam como garantias de empréstimos que a empresa vinha fazendo. Então, ela desistiu da venda e com isso o papel subiu de novo. Então, tem muita gente interessada que esse papel, que é a TRPL4, caia, pessoal. Então, a gente já começa a ver aí matérias como essa aqui. Hora de vender, hora de vender o papel, muita recomendação de venda. Tem muita gente pressionando o papel da ISACETEP para baixo, né? Tem muita gente interessada que esse papel caia, tá bom? Mas, eu não esquento para isso. Eu estou ali visando longo prazo, eu acredito que é uma boa empresa, tá? Então, eu estou aportando aí, esperando os dividendos de dezembro, tá bom? Mas, essa é a minha teoria, pessoal. Tem muita gente apostando na queda da TRPL4. Desejo a todos bons investimentos e fui!